E assim, chegamos ao final do World War II 2019. Queremos agradecer a todos vocês que vieram investigar, participar, valorizar e apresentar este evento. As delegações que vieram de fora, desejamos uma boa viagem e regresso até sábado que vem em Palmeiras, Oeste. Uma boa viagem, gente, e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.